Fala galera, beleza? E... Esqueleto aqui falando E estou gravando mais um vídeo De Minecraft, galera Minecraft, Minecraft, todo mundo não gosta de Minecraft E hoje a gente vai... No episódio anterior de Minecraft A gente... A gente vai... A gente vai minerar A gente vai... Obrigado. Comida. 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 Com coro. Vou fazer metal. Vou fazer porta. Não tem porta. Vou pegar uma média. Vou pegar outra coisa. Vou pegar outra coisa. O que é? Não tem. Não tem. Não tem. Ano. Pronto, o que é que eu estou fazendo? Pronto, o 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 que eu estou fazendo?